No Brasil, somos mais de 20 milhões de mulheres trabalhadoras e ocupamos cerca de 43% das vagas de emprego. Apesar de nossa participação no mercado de trabalho estar em crescimento, 57% das brasileiras trabalham fora, há um abismo quando se fala dos tipos de ocupação, dos cargos e dos salários das mulheres. Nós ainda somos maioria nas funções consideradas femininas e que pagam menos. No trabalho doméstico, por exemplo, somos 6 milhões de trabalhadoras, 92% do total das pessoas que exercem essas profissões. Por outro lado, apenas 19% dos cargos de alto escalão das empresas brasileiras são ocupados por nós, trabalhadoras, e mais da metade das empresas no país assumem não ter mulheres em cargos de liderança. Quando se fala de salário, as diferenças persistem. Enquanto a renda média dos homens é de mais de R$ 1.800,00 por mês, nosso rendimento médio é de R$ 1.288,00, valor 30% inferior. No caso das mulheres negras, o abismo é ainda maior. A média salarial delas é de menos de R$ 950,00 por mês. Apesar de receberem salários maiores, a jornada semanal dos homens é de cerca de 40 horas, enquanto nós, mulheres, trabalhamos quase 57 horas por semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto